E aí pessoal, beleza? Hoje estou falando com vocês como fazer o efeito 3D no Photoshop. Bom, já estou com a minha imagem aqui no Photoshop e, bom, feito isso, com a imagem aqui já no Photoshop, você vai fazer o seguinte, primeiramente você vai clicar com o botão direito e mais aqui em cima da imagem e vai vir aqui em rasterizar camada. Feito isso, você vai clicar com o botão direito e novamente vai vir aqui em duplicar camada. Aqui você coloca ok. Agora você vai clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse em cima aqui da sua camada, de cima, a camada cópia. Vai clicar nessa caixinha aqui, R, você vai desmarcar ela, vai estar assim, você clica sobre ela aqui, desmarca a opção, deixa desse jeito e dá ok. Feito isso, você vai vir nessa ferramenta aqui, aqui a primeira ferramenta de mover e vai movimentar a sua imagem aí o tanto de efeito 3D que você quiser. Então, se eu movimentar aqui bem pouco, por exemplo, bastante poucos pixels aqui, o efeito vai ser um efeito bem pequeno. Ou pode ser para esse lado ou para esse. Mas, depende aí do tanto que você move a sua imagem, o efeito aí aumenta ou diminui. Então, pode ver que o efeito já está aí. Beleza, então, tá aí. Funciona muito bem no Photoshop. E, bom pessoal, escrevemos para vocês. Se você gostou, clique em gostei. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e valeu. Falou.